Califada na voz Vale-me Deus, ela é sensação É o tipo de mulher que eu quero conquistar No estilo de Javan, escrevi esse som Arrumei a melhor forma de te impressionar O que ela faz é tão bom, me faz de refém Até as inimiga vão se incomodar E me marcou com seu batom, essa mina é o trem Assaltante profissional, me rouba coração Ei, preta do cabelo de leoa Eu vou te levar pra Jeribá Eu peguei sua canga, minha blusa é seu pijama Duvido que não vá se apaixonar Preta do cabelo de leoa Eu vou te levar pra Jeribá Eu peguei sua canga, minha blusa é seu pijama Duvido que não vá se apaixonar Ela não é o trem porque o trem sou eu Que quando ela vem eu agradeço a Deus Tem várias do meu lado e eu quero tá do teu Que essa vida louca pra nós dois já deu E linda se você quiser eu também quero ter Um tipo de vida igual nós dois viu na TV Com casa, cachorro e gato e gato é você Verdade mesmo é que ela é aula e eu só quero aprender Lembro quando nós nem tava junto Mas se falava direto Geral dizendo que nós combinava muito Mesmo nós não tá no perto Olha pra mim, olha pra nós Nem preciso dizer que deu certo Claro que eu vim pensando em nós Vivendo junto, claro que eu quero E eu quero fazer tudo diferente Tô pensando muito mais na gente Olha como a vida é louca Nós dois junto e pouca roupa Se é que tu me entende Quero fazer tudo diferente Tô pensando muito mais na gente Olha como a vida é louca Doido pra beijar tua boca E a culpa é da gente Preta do cabelo de leoa Eu vou te levar pra geribar Eu pego em sua canga Minha blusa é seu pijama Provido que não vá se apaixonar Preta do cabelo de leoa Eu vou te levar pra geribar Eu pego em sua canga Minha blusa é seu pijama Provido que não vá se apaixonar Real, menina, eu sei que tu é forte Solta, cansa a dona Do jeito mandona e um sorriso de canto Que me deixa quieto Ela era poesia e eu analfabeto Ela já tinha minha vida quando eu era um vento E todo o afeto que um dia nós teve Falo, foi pra onde? Já que você tá morando na mente Onde o amor se esconde Esquece o passado e vive o presente O que já foi, foi ontem Parei um tempo pra pensar na gente Nada, nada é como antes Preta do cabelo de leoa So que oму é meu semelح Do jeito Yeah, na, na Yeah, na Yeah, na Yeah, na